Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está no seu retrato Não quero ver e não lembrar Pensei até em me mudar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu Gostava, gostava tanto de você Gostava, gostava tanto de você 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 O hexagante